Um abraço, isso aqui também. Deixa eu pegar a caixinha. A caixinha não tem. 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 muito importante isso, que a gente às vezes não divulga muito, mas nós estamos aqui, temos trabalho de atendimento fraterno, pode escolher se você quer falar com uma pessoa só, com duas, com um homem ou com uma mulher, e o atendimento fraterno, tudo o que você falar aqui é a segreda absoluta, então a pessoa pode se sentir à vontade, tá? Mesmo para os deslumos que a gente tem recebido, nas mensagens particulares a gente tem tentado responder. É, às vezes a pessoa não quer falar na página, mas chama a gente no privado, na página do Amigos do Bem, e no pessoal também, pode chamar. É, mas aí normalmente leva sempre para o atendimento do centro, né? É para procurar. É, aí não é a opinião do Alexandre, da Ana, da Aline, é sempre, que aliás o Fantástico conta, que aliás é o que eu estava comentando com o Tavinho ontem em relação à palestra, quando eu faço em cima de doutrina espírita, em cima do livro dos Espíritos, do Evangelho, Gênesis e tal, eu não tenho muito o que discutir, eu não dou a minha opinião, que realmente não interessa a opinião na palestra, aliás alguém ontem comentou isso, colocou nos comentários, a minha opinião é a minha opinião quando a gente sai daqui, né? Então, aí não tem muito erro, aquilo que a gente falou da palestra de Jaú, né? Quando está embasado em cima de doutrina, em cima da codificação, a palestra não tem jeito de dar errado, né? Aí você pode gostar da maneira do palestrante ou não, simpatizar com o palestrante ou não, ser showman ou não, aí vai do gosto do cliente. Mas, em termos de doutrina espírita, se fez em cima da codificação, não tem jeito de errar, né? Antes de agradecer as festas, as festas não, todas as doações, a paciência de todo mundo que ajudou, muita gente ajudou mesmo daqui do grupo, que estuda com a gente e tal, eu queria agradecer algumas pessoas que sempre estão, Gervas, assim, ó, eu preciso, depois, botou te devendo já a camiseta, depois eu preciso dar um jeito de te mandar, ou melhor, né? Você me prometeu que você vem fazer a palestra aqui, então, o dia que você vier fazer a palestra, eu te dou a camiseta. O Acácio está aí, né? O Acácio também já está, mas está falando que está algum problema de imagem para ele, acho que regularizou, voltou ao normal para ele, porque ele não falou mais nada. É a Valéria? Não, até agora não. Então, agradecer o Gervasio, que eu comentei isso no nosso grupo, nós normalmente compartilhamos em 30, 40 grupos espíritas, de ontem nós tivemos 180 compartilhamentos, e desses 180 eu acho que eu não contei, mas a grande maioria foi o Gervasio, com amigos, com grupos e assim por diante, né? Na página dele, na página de amigos e tal, quer dizer, então realmente nós temos muito que te agradecer, o Acácio, que compartilhou, muita gente compartilhou, são 180 compartilhamentos, mas a hora que eu comecei a passar para agradecer, tinha uma pancada do Gervasio e eu não conseguia acompanhar a quantidade que ele colocou. Então, eu estou devendo a camiseta, mas só quando você vier fazer a palestra. Aproveitar realmente o... Acácio voltou aí? Ah, beleza. Suzana, já explicando para a gente não perder, como você escolhe os temas das palestras, normalmente a gente pede para o palestrante um tema, que a gente tem discutido em estudos ou alguma coisa do tipo, ou às vezes o palestrante tem algum tema, sugere para a gente se encaixar sempre dentro de preferência do Evangelho, usando as outras e tal, mas sempre com base no Evangelho, e aí usando os outros livros da codificação, então é assim que a gente escolhe. Mas hoje não é palestra, só para quem está entrando a primeira vez, é estudo do Livro dos Espíritos, são todas as quartas, tá? Então só para esclarecer quem está entrando a primeira vez. Da festa, tem lá na página todas as fotos, as prestações de conta, o que a gente conseguiu entregar para as crianças, para os adultos e tudo mais, então está lá, mas quem conseguiu entrar na página, deu para ver que realmente mais uma vez, graças a Deus, a festa conseguiu atender o objetivo mais um ano sem nenhum problema, sem nenhuma briga, sem nenhum estresse com os participantes, né? Só os estresse normal de correria. Mais alguma coisa? Ou a Cassio está perguntando, alguém falou de camiseta, Cassio, você também é o mesmo caso, o dia que vier, você já tem a sua camiseta. Ah, deixa eu avisar também, que ontem a gente fez a propaganda, a Dora ficou tirando sarro de mim, tem as camisetas da Perispírito, que a gente tem ajudado, e toda a renda da Perispírito vai para a Casa de Fraternidade Chico Xavier, que tem um trabalho invejável, fantástico. É, para adquirir, é www.perispírito.com.br? É, procura a camiseta da Perispírito, que tem lá, na nossa página tem, mas é só procurar Perispírito Camiseta da Perispírito, que tem lá, ou procura o Manu Direto, que ele... Nós vamos estar toda terça e toda quarta com uma camiseta fazendo a propaganda, porque o projeto deles é fantástico, é um sonho meu. E é revertido totalmente para as crianças, não, totalmente para os projetos deles, que são, para o tamanho que é, é invejável. Mais algum aviso? Só lembrando do refrigerante, quem doou refrigerante PET, mais uma vez, não custa falar de novo, nós começamos a pegar a doação em PET, como todo ano foi. Aí, próxima festa, nós ganhamos do... como é que chama lá? Do Jaú? Do Jaúba. Do Jaúba Iba? Do Guaraná. Do Jaúba. Do Guaraná. Jaú. É de Jaú, depois eu pego a foto aqui. Que é uma delícia, inclusive. Inclusive é uma delícia, então eles doaram para a gente todo o refrigerante da festa, gelado, foi show de bola, que todo ano, além da PET, que graças a Deus a gente tinha, mas tinha que se preocupar com gelo, com freezer e tal. Então, os refrigerantes que nós recebemos, depois se quiser até estar filmado, estar guardado, vai dar para a gente fazer a festa das crianças. Jaúba. Jaúba, Valéria. Obrigadão. Jaúba. Temos muito a agradecer esse pessoal. E o refrigerante que ficou, a gente vai usar no projeto todo esse ano. Provavelmente numa festinha do Natal vai dar também, então a gente só tem que agradecer toda a doação, vai ser muito bem aproveitada. É, e a gente já conseguiu do que tinha, levar um pouquinho para a casa, para a casa abrigo que tem as crianças, levamos brinquedos também. Levamos brinquedos para a casa abrigo, refrigerantes também. Certo. Só justificar, porque às vezes a pessoa viu lá o refrigerante e não viu a pet e falou, ué, não, mas está aqui guardadinho e a gente usa bastante refrigerante com as crianças no fim de semana. É, todo final de semana. E eu comecei com o Diggy Geladeira, sobrenome dele, a montar os personagens da tirinha do Amigos do Bem. Então quem tiver filho, daqui um tempinho ainda vai demorar, porque até criar um personagem demora. Mas a gente, a ideia é fazer livrinho de colorir e tal, então a gente está me ajudando a fazer e depois a gente posta na página e meio que vai ter umas coisas do evangelho aí para os pais imprimirem para as crianças e tal. Ah, legal. Mas a gente já começou a produzir. Posso usar na evangelização. Não, é, na realidade eu fiz para evangelização, mas para expandir. Mais alguma coisa? Bom, de novo, só para a gente começar, gente, quem está entrando a primeira vez, então nós vamos começar o estudo, as perguntas que forem relacionadas às perguntas de hoje do estudo, a gente tenta acompanhar pela internet e responder, o que não for relativo ao estudo, depois a gente tenta responder à parte, depois que terminar o estudo, porque senão os assuntos vão se misturando e a gente acaba não conseguindo, tá? Para quem está entrando a primeira vez, como a maioria que a gente está vendo aí é o pessoal que tem acompanhado constantemente o estudo, nós temos alguns que estão há bastante tempo com a gente, então vocês podem ajudar. Tem alguns que nos ajudam aí, a Cássio, Gervásio, o pessoal que vai ajudando a responder, pode continuar participando que a gente agradece, tá bom? Bom, para quem acompanha os estudos, sabe que a Maria Alice que leu, vocês vão ter que me suportar. A Maria Alice não está. A Maria Alice está em Portugal. É. Perguntas, parte segunda, capítulo sétimo, perguntas, 367 e 370, tema, influência do organismo. Pergunta 367, o espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. E aí? Vamos lá? Qual que é a pergunta? O espírito, estou desencarnado, ao unir-se, lembra que nós estamos falando, nós estamos vindo toda aquela, de volta ao espírito, à vida corporal, nós estamos continuando, no capítulo 7, semana passada, no século 6, terminamos os 6, né? O espírito, ao unir-se ao corpo, o espírito está desencarnado, vou unir com a matéria, identifica-se com a matéria? Aquela matéria, aquilo é o que liga a ele? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Eu me identifico com aquele corpo que eu vou usar? Eu se identifico com ele? Faz parte dele? É uma ligação de afinidade com aquele corpo físico? Essa é a pergunta. É o que tem para hoje, assim. Essa é a pergunta, e a resposta serve para a gente. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa que nós estamos usando, nós estamos usando na camiseta do Manu, é envoltório do corpo. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, o que ele está falando? O que eu vou usar? Eu preciso desse corpo físico, para essa existência, nessa realidade que nós estamos vivendo, mas que a essência, como a gente tem conversado sempre, é o que eu trago da minha realidade espiritual. O meu espírito. O meu espírito. Não esquece, não vamos entrar em perispírito. Estou falando de espírito. O perispírito vai se moldar à realidade da matéria, não é isso? Nós estamos falando que o espírito... O que ele está dizendo aqui? A matéria é simplesmente o que eu preciso usar para esse momento, para essa experiência. O que importa? O que eu sou, né? A matéria muda? Vamos mudar a pergunta. A matéria muda o que o espírito vai ser? Não. Depende da próxima. Moralmente eu consigo mudar? Não, moralmente não. Então, o que o espírito carrega? O espírito carrega alguma coisa de matéria? Não. Não. É isso que ele está perguntando. Estou desligado, estou no mundo espiritual, vou me ligar à matéria. Eu trago alguma coisa de matéria com esse corpo? Não, né? Toda a minha bagagem é a parte espiritual. E lembra que nós vamos depois, lá na frente, nós vamos falar disso. Não só moral, como intelectual. Lembra que a gente já falou em outros estudos que essa bagagem é minha. E quando a gente fala para os filhos, ó, vai estudar, vai aprender que isso é o que você vai levar, não é o que você vai levar para o caixão, é o que você vai levar para a sua existência. Então, o que eu adquiri, lembra que aquilo tudo que eu aprendi, eu carrego como experiência? Então, é isso que ele está tentando dizer. Tentando dizer não, né? Está sendo necessariamente claro. Ah, o Acácio está perguntando uma pergunta que vai ter mais para frente, Acácio. Esse corpo não foi a escolha dele? Na realidade, nós conversamos isso umas duas semanas antes da gente parar, lembra, Acácio? Quando eu tenho condição moral e tenho merecimento para isso, normalmente eu participo diretamente dessa escolha. Na maioria dos nossos casos, das nossas realidades, não, né? Nós não temos ainda aprimoramento moral, pelo menos a boa parte da gente, para ter noção consciente ou ter condição moral para estar definindo isso. As condições do corpo físico que nós vamos existir, normalmente são moldadas às necessidades da nossa evolução moral. Então, o meu corpo físico sempre vai servir como aprimoramento do meu melhoramento moral. As necessidades especiais que eu vou passar, as dificuldades ou as habilidades físicas ou dificuldades físicas, sempre são para o meu melhoramento. Então, depois, nessas três e na semana que vem, nós vamos falar bastante disso, dessa ligação de matéria com o espírito. Esse negócio de aprender, eu estava pensando nesses dias, né? Das crianças que desde pequenininha toca, tem esses dotes diferentes, né? Por que a gente não tem que aprender a escrever de novo? Se a gente já aprendeu, por exemplo? Na verdade, você lembra que você esquece tudo isso na hora que a gente volta para cá. Na verdade, fica tudo isso adormecido. Quando isso vai aflorar ou vai ter facilidade? Quando isso for colocado em prática. Por que você tem criança com três anos de idade que tem uma coordenação motora extremamente diferente de outra? Porque eu tenho essa habilidade. Mas lembra que a habilidade física vai sempre estar relacionada àquela realidade que eu estou vivendo. Então, ah, mas então quer dizer que o cara que foi excelente jogador de basquete, nessa encarnação, fatalmente na próxima ele vai ser? Não, mas essa habilidade ele já adquiriu. Ele vai ter uma facilidade muito maior para desenvolver esse tipo de coisa. Como as outras, principalmente de racionalidade, por exemplo. Por que nós temos crianças que têm uma facilidade imensa com matemática, com física, com música, com artes? Por quê? Porque aí são habilidades finas. Quer dizer, então a parte física, aí sim, vai depender do meu aparelho físico que eu estou usando nessa existência. Quer dizer, se eu tenho uma habilidade, eu já tenho essa habilidade. Por que nós temos, por exemplo, pessoas que têm uma facilidade absurda em praticar todos os esportes? Pode não ser um gênio. Ah, o cara não virou um Michael Jordan na vida. Mas se você colocar ele para jogar basquete, ele faz. Se você colocar ele para fazer vôlei, ele vai. Se você colocar ele para fazer futebol, isso com cinco anos de idade. Com seis anos de idade. Não que foi desenvolvendo. Então isso tudo provavelmente são coisas que foram sendo adquiridas conforme as existências. Mas o que a gente nota muito mais, e aí nós vamos falar aqui de matéria, né? A gente vai perceber isso que você falou, muito mais nas habilidades mais finas, né? Por quê? Porque isso eu carrego, né? Eu entendi o básico, assim, você falou básico do primário. Por que a gente já não vem? É, porque se eu aprendi, por que eu tenho que de novo aprender? Porque você vem, na verdade, se você já aprendeu, eu acho que quando você vem, como é que você tem que participar em grupo? Quando você entra na escola, a escola é um ou outro aprendizado mesmo. É o que o Alexandre falou. Numa certa altura, da tua idade, três, quatro, cinco, sete anos, você vai se destacar naquela área que você, que é o teu espírito. Ah, é, mas o mais importante dessa pergunta sua é que eu esqueci, né? Lembra que eu fui viver na idade espiritual e eu vou ter que passar por todas as experiências de crescimento. Porque se não, se a gente fosse pensar simplesmente nesse ponto, e aí nós vamos falar disso lá no final, nós seríamos matéria, né? Quer dizer, se eu vou pra lá e volto exatamente como tem, e isso vai ficar, eu não vou ter aprendizado nenhum. E o objetivo, lembra, qual que é o principal objetivo da reencarnação? É o aprendizado e o aprimoramento moral. E a Fabiana está perguntando... Às vezes você aprende uma coisa diferente também, né? Sim, não, e aí lembra que é o básico. Numa encarnação você não consegue ter, ó, você não... Você passa por várias coisas e às vezes não aprende nada. Não, mas a pergunta da Aline é uma pergunta extremamente comum e lógica. Quer dizer, se eu trago o que eu adquiri com as minhas experiências, por que que com dois anos de idade eu não começo a escrever sozinho? Porque a parte motora vai ter que ser novamente condicionada. A parte psíquica, a parte moral, eu já lembro que eu adquiri. Mas lembra que eu estou bloqueado todo esse tempo, para eu conseguir ser moldado, por quê? Lembra sempre, o mais fácil para a gente entender. Sempre que eu volto, eu volto para um aprimoramento, não volto? Sim. E trago ranços e grandes problemas para serem corrigidos. Se eu voltar com todo esse ranço desde o zero, eu não tenho esse período que a gente sempre fala, que é a infância da gente, para o pai, para quem está tentando orientar, melhorar esse posicionamento. É tipo, se eu fosse ruim de matemática, eu seria ruim de matemática para sempre. Sempre seria ruim. Eu tenho um exemplo clássico na minha família, que a minha prima, ela aprendeu a falar, e com três anos ela lia jornal. Ninguém sabe por quê. Mas ela sabia. Ela não lia letra de mão. Mas lia o que está no jornal. A letra do jornal, ela lia. Ah, que legal. E ninguém ensinou ela. Entendi. Ela foi para a escola normal, entendeu? Mas ela já lia. Eu acho que cada caso é um caso mesmo. Ela lia jornal. Mas é que eu quis saber, porque como a gente teoricamente não esquece o que você já aprendeu, porque que a gente esquece escrever. Mas exatamente isso. Escrever o tom. Eu vou ter que retomar. Lembra, como eu esqueço tudo isso, eu vou ter que retomar, mesmo porque eu preciso, e lembra da parte motora, né? Quer dizer, porque se eu, vamos usar o exemplo do esporte ou da arte, por exemplo. Com um ano de idade, se eu tiver as habilidades motoras que eu vou ter com 15 anos de idade, eu pulei uma faixa, e nós não vemos isso. Então eu tenho todo o processo natural de desenvolvimento motor. A Fabiana está perguntando, não sei se foi a primeira vez, Fabiana, a gente já falou várias vezes, mas é uma pergunta que sempre se repete, vale a pena a gente tocar. Mas por que alguns espíritos sentem necessidade e falta dos vícios que tinham em vida? Cigarro, bebida, drogas e tal. Fabiana, isso a gente já falou bastante. Na verdade, eu continuo com as sensações, quanto mais ligado à matéria, eu continuo ligado mentalmente aos meus vícios, aos meus gostos. Isso a gente já discutiu várias vezes, não precisa ser só vício ruim. Eu posso ser ligado à minha casa, posso ser ligado ao meu trabalho, ao meu carro, enfim. E aqui a gente sempre relaciona ao vício porque é mais fácil para a gente identificar. Mas isso é que quanto mais apegado à matéria, mais difícil eu me distanciar disso, mesmo desencarnado. As nossas experiências, sentimentos e decepções servem de ensinamento para quando encarnarmos de novo, Thaís? Com certeza, Thaís. E sempre lembrando, gente, todas essas decepções, experiências e tudo mais não foram colocadas por acaso, são necessidades que nós vamos passar para amadurecimento mesmo. Não é castigo. Não é castigo, Deus não fica de mal da gente, não. Certo? Só para a gente... Gente, eu estou vendo hoje que está tendo de novo, voltaram várias pedidos de orações, a gente depois, justificando, nós anotamos todos os nomes que estão na nossa página, são anotados no caderno de orações pela Ana e vão para as nossas vibrações, tá? Então a gente não fala o nome de todo mundo aqui, mas depois a gente passa um por um lá para o caderno. Beleza? Pergunta 368. As faculdades do Espírito se exercem com toda liberdade após a sua união com o corpo? Aí vai começar a responder a sua pergunta, Aline. O exercício das faculdades depende dos órgãos que me servem de instrumentos. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, beleza? Então eu tenho essa capacidade, a hora que eu encarno, lembra que a gente sempre fala que eu, desencarnado, sou o Espírito liberto. Eu vivo com uma facilidade muito maior em todos os aspectos. para alguns felizmente e para alguns infelizmente. Quando eu não consigo esconder o que eu penso, é infelizmente. Quando eu consigo enxergar o que o outro pensa, é felizmente. Então, essa é a grande vantagem. Então, quando eu estou liberto, quando eu estou desencarnado, quando eu estou vivendo na realidade espiritual, tudo isso fica muito mais aflorado. Tanto as qualidades, como os defeitos. É aquilo que você falou agora há pouco. Quando eu volto, se eu voltasse com todas essas características extremamente afloradas, se eu fui ruim, eu seria ruim, ou seria do avesso desde a hora que eu nasci. Ah, mas isso acontece, às vezes a gente percebe. Claro, por quê? Porque isso está tão forte, impregnado no meu espírito, que a gente percebe isso em crianças claramente. Nossa, esse moleque tem coisa ruim no corpo. Por quê? E a gente percebe mesmo. Por quê? Porque o espírito, como ele é milenar, ele é ruim, ué. E a gente tem que entender. Por que ele é ruim? Porque ele não aprendeu ainda, e isso é muito forte, isso é muito latente nele. Então, aparece. Mas aí a pergunta lá, a faculdade dos espíritos, exerce toda a liberdade após a união com o corpo? O que ele está perguntando? Quando ele encarna, tudo aquilo que o espírito adquiriu, que foi o que a gente começou a conversar, ele consegue colocar em prática? Não, né? Por quê? Porque nós temos uma matéria que restringe um monte de coisa em relação a isso. Né? Só agradecer aqui de novo, né? Daniele Ferrer, ou Ferre, Ferre? Obrigado, estamos estudando, acompanhando Nova York e Estados Unidos. Portinha. É, que nem as crianças que são psicopatas desde criança, né? Os pais precisam ver aquele... Não é que é psicopata, né? Tem a psicopatia, né? Desde criança. Os pais precisam analisar e ajudar desde criancinha. Porque eu carrego, lembra... Porque se o pai e a mãe não estão nem aí, deixa que a empregada, a criança... Não, que a empregada não vai cuidar, não é isso? Não, mas não tem como... A babá não vai cuidar, mas... Ela não tem poder de decisão. Exatamente. E esse papel de mãe e pai, para já identificar desde criança. Por isso que tem essa idade da infância, né? Como várias coisas. Essa idade da infância, para você tentar moldar esse espírito o melhor possível, né? Sim. 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo a livre manifestação das faculdades do espírito como um vidro opaco que se opõe à livre emissão da luz? Então, sim, bastante opaco. Depois nós vamos ver o comentário. Então, ele está... Tanto que ele está fazendo a A. Ele não se convenceu com a pergunta anterior, né? Certo? Ele perguntou se ele exerce toda a liberdade. Aí os caras falaram que depende dos órgãos e aí ele não ficou satisfeito com a resposta. Então, a pergunta é de novo. De acordo com isso, o envoltório material, quer dizer, o meu corpo físico, é um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito como um vidro opaco que se opõe à livre emissão da luz? Sim, e bastante opaco. Então, o que ele está dizendo? Que o corpo físico restringe eu extrapolar essas qualidades ou esses defeitos ou essas questões que o espírito já carrega. E, às vezes, as deficiências, tanto mentais como as físicas, vêm para isso mesmo, né? Para te segurar, porque não é aquilo que você precisa aprender. É, quero ler o comentário do Kardec que aí ele faz... Ele entendeu e aí ele faz um comentário interessante. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lodosa que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado? Então, ele falou do opaco e depois ele falou o quê? Na verdade, ele melhorou a resposta. Que é o quê? Eu tenho essa capacidade e não consigo porque tem alguma coisa me prendendo. Foi essa a comparação que depois ele fez. O corpo físico não acompanha. Ele falou do bastante opaco porque ele perguntou isso e os espíritos foram curtos e grossos e responderam sim, bastante opaco. E aí ele faz uma comparação depois que é mais fácil da gente entender. Quer dizer, eu tenho essa capacidade, é difícil de entender, mas aí ele faz dar o exemplo. Quer dizer, eu estou preso num lugar que eu tenho essas habilidades e não consigo colocar em prática. A Débora Santos. Boa noite. Minha primeira vez. Tenho o sentimento de querer justiça. Como lidar com isso? Débora, ainda bem. Nós também temos. Vamos trabalhar. Esse sentimento... Justiça não é vingança. É muito bom. São coisas completamente diferentes. A Aline está trabalhando e ouvindo o estudo. Muito obrigado, Aline. Não é xará. Aparecida... Essa resposta eu vou perguntar. Eu vou reperguntar. Opa! Eu vou colocar não sendo do assunto. Fazia tempo que não aparecia esse tipo de pergunta. Aparecida Maria Marcones. O grupo não deveria estar de branco, cor preta no grupo, estranha de verdade. Aparecida, isso foi uma coisa que quando a gente começou os estudos, a gente teve vários comentários. Por isso que eu estou fazendo, eu estou parando, justificando, senão eu até responderia no particular para você. Mas como apareceu de novo, de repente tem muita gente nova também. Na doutrina, nenhum lugar diz do branco, do azul, do preto, do cor e rosa. Tem pessoas que se sentem melhor com o branco. E a gente vê isso de muito da mesa branca e tudo mais. Mas olha, eu estou de preto, mas é a camiseta do centro espírita. A Ana está de preto, é a camiseta do perispírito, camisetaria, que fala de assuntos da doutrina. A Aline está com a camiseta preta com uma onça, porque ela gosta da camiseta. É que calhou, sem querer, a gente vai de preto. Foi legal, foi legal, aparecida, ter perguntado, porque fazia tempo que não surgia, mas deixando claro, porque você falou que estranhou, e por isso eu estou justificando, e não é uma justificativa para te justificar porque eu estou de preto, ou estamos de preto. É porque realmente a doutrina não diz nada disso, e isso vem muito realmente da história de Mesa Branca, de que alguns lugares que a gente conhece trabalham de branco no trabalho mediúnico, e algumas pessoas dizem que a energia sim e tal. Como é um estudo, e a gente tem certeza absoluta de que as pessoas que estão nos acompanhando, nós que estamos estudando, e toda a espiritualidade que está junto, estudando e ajudando, não estão preocupados com a camiseta preta, ou com a toalha colorida. Na verdade, é o que importa o que sai da boca ou o que está na nossa mente. E aí vem muito disso mesmo. E tem alguns lugares, e não estamos fazendo crítica aqui, tem vários lugares que a gente conhece que os trabalhadores vão de branco, a mesa é branca, o copo é branco, tudo é branco, e de repente alguém vai entrar e falar que a cor, que a energia, e eu acredito, a única coisa que eu estou justificando é que você falou que deveriam estar de branco, não, nós não deveríamos, a doutrina em lugar nenhum diz isso. Mas também é um trabalho mediúnico, e mesmo se fosse um trabalho mediúnico, não existe essa necessidade, é importante a gente deixar claro. Taís, depois eu respondo essa no particular. Michele, você também, depois eu tento no particular. Gervasio, mas aí você tem razão, e isso traz muita coisa que a gente carrega até hoje, o espiritismo antigamente só era a prática do fenômeno mediúnico, e tem uma triste notícia para te dar, Gervasio, ainda em muito lugar, isso ainda é realidade, mas estamos trabalhando para melhorar. Isabel ou Juan, boa noite, tem uma dúvida sobre a cremação, depois eu posso responder no particular, porque aí é um assunto que não está exatamente, não é má vontade, senão a gente começa a fugir muito. Não fica fogo. Não fica fogo. Isso. Aliás, essa é uma sugestão que me deram, eu acho que não se lembra, se o Acácio Gervasio, ou alguém que tem acompanhado o centro, da gente de repente um dia fazer o pinga-fogo, a gente pode até fazer no dia do estudo, ou a gente pensar, porque nós temos agendado até janeiro palestra, para o ano que vem, sempre a gente faz, mas de repente podemos até fazer numa quarta-feira. Parece que as pessoas deixaram a opinião, se eles querem um estudo só de pinga-fogo. É, de repente, se for uma vontade da maioria, a gente pode, uma quarta-feira, a gente pode fazer uma enquete no... Uma quarta-feira, a gente... Uma quarta-feira, em vez de fazer o estudo, a gente faz um pinga-fogo. Deixa aberto... Deixa aberto a pergunta. Não vale pergunta, me manda a pergunta antes, para a gente tentar deixar prontas as respostas. Não vale mandar a pergunta na hora. Não vale. Não vale, não. Você me ajuda aí, o... Isabel Juan, pode deixar. Depois eu entro no particular e mando. Thaís, o que seria o pinga-fogo é justamente essas perguntas todas. Uma pergunta... Qualquer pergunta sobre qualquer assunto dentro da doutrina espírita, chegariam as perguntas e a gente tentaria... Não necessariamente... Responder, não sobre um assunto específico. É esse que seria o pinga-fogo. Mas aí, se a gente tiver o interesse... É a visão espírita sobre qualquer assunto. qualquer questionamento. De todos esses que vocês estão fazendo, também de doutrina espírita, de aborto, de gravidez, todos esses que estão falando e aí a gente... E a gente tenta responder. Isso, é exatamente, Thaís. Ana Feliciano sempre está com a gente também. O que importa é o que você tem no seu coração, amor, respeito em seu coração. É exatamente isso que a gente acredita, Ana. Mas é legal, porque essa é uma dúvida que surgia muito e às vezes as pessoas que entram a primeira vez realmente, normalmente, estranham, porque coincidência ou não, todo mundo daqui gosta de preto e a camisa do centro... A gente gosta de preto. A gente gosta de preto e cinza. E a camiseta do centro, a gente escolheu preto e vou justificar. Além da gente gostar, para as crianças, a camiseta preta acaba sendo muito mais fácil porque a branca eles encardem e as mães jogam fora em duas semanas. Então, vai a explicação. Mas não. Eu que lavo as camisetas. Não, se a gente dá para eles, né? Vamos lá? Pergunta 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Alguma... Então, vamos lá. Pergunta. Sempre extremamente importante a gente falar da pergunta, porque senão a gente passa batido. O livre... Isso que a alma quiser fazer, se ela está subordinada ao órgão ou não, se o órgão impede ou não, é isso, né? Se tudo que eu tenho... Órgão ou órgão, né? O órgão físico da matéria, né? Então, o livre exercício das faculdades da alma, quer dizer, tudo aquilo que a gente falou agora, que eu adquiri, se está... Ah, porque lembra, ele perguntou lá em cima, ele falou que é opaco, falou que a ligação da matéria não é bem assim e tal, aí ele faz uma pergunta já para começar a complicar a vida dos espíritos. O livre exercício da faculdade, então tudo aquilo que eu adquiri, que você já falou para mim, que eu carrego, que eu tenho sempre, está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Aquilo que nós falamos agora, a pergunta que você fez lá atrás, se eu tenho que passar por todas as etapas, isso está relacionado ao desenvolvimento desses órgãos? Lembra que os órgãos vão se desenvolver aos poucos, inclusive cérebro, inclusive a coordenação motora, corpo físico, enfim, órgãos internos e tudo mais, então é isso que ele está perguntando, porque lá em cima ele falou que estava relacionado com a matéria e agora ele está perguntando isso. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Fantástico. Tudo bem? Então comenta que é ilegal. Essa eu acho super importante a gente... Se você tem uma ferramenta que está 100%, que é nova, você consegue fazer um trabalho legal. É o que eu falei. Se você de repente está no corpo físico limitado, que é para você aprender, você vai ter as limitações. E como você disse, conforme você vai crescendo, os órgãos vão crescendo juntos, então é todo um conjunto. Isso, assim, se a ferramenta é boa, o trabalho é excelente. Exatamente isso. Joia. Então vamos lá. Fabiana, você já fez a pergunta lá. Eu vou fazer o comentário, tem outras pessoas que estão lendo, mas vou fazer aqui na mesa que eles não leram. E eu sempre falo isso depois que acaba o estudo, eu sempre coloco na página e tudo mais. E isso é verdade. O Acácio sabe disso, o Gervasso sabe disso, a Vera sabe disso, que acompanha a gente sempre. Às vezes vocês agradecem a gente todo o estudo e tudo mais, mas algumas mensagens que chegam às vezes no particular, ou que chegam inclusive no aberto, ou esse carinho todo e essa atenção toda de vocês, faz com que realmente cheguem até a gente com certeza. Não é porque nós estamos aqui e vocês do outro lado, que isso não chegue até a gente também. E a Fabiana está falando, preciso me encontrar nesse caminho, me sinto à toa no mundo e me sinto atormentado. Eu, minha casa, preciso aprender e entender a praticar esse caminho maravilhoso, que é o Espiritismo. Vou começar a acompanhar vocês sempre. Qual o nome dela? Fabiana, eu vou, antes da Ana comentar, eu vou te falar só uma coisa que eu fico muito feliz com o comentário, fico feliz que você esteja acompanhando e esteja gostando, mas isso não é o Espiritismo, tá? Isso é de cada um. O praticar o bem não tem nada a ver com doutrina espírita. O caminho que a gente escolheu e que a gente acredita é esse daqui. E o fato de você se puder acompanhar, nós temos as palestras às terças, temos os estudos às quartas, temos a página que temos muita coisa. Fabiana, é só uma dica, é só uma dica, tá? Faça o Evangelho no Lar, se está te faltando equilíbrio, como você disse, em nossa casa, em você, faça o Evangelho no Lar, eu acho que tem um vídeo aí explicando mais ou menos como é, como se faz o Evangelho no Lar. Isso ajuda muito desde que você leve um trabalho a sério. Isso ajuda bastante o equilíbrio, tanto seu, quanto das pessoas que estão ao seu redor. essa serve também, a Ilândia, sou espírita, mas sei muito pouco, nós também. Sei que somos cópia da cópia, mas pode me falar um pouco sobre como isso influencia na criação dos nossos órgãos? Ilândia, na verdade, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Aqui nós estamos falando da ligação do espírito com o novo corpo físico que nós vamos ocupar. provavelmente essa cópia da cópia que você está se referindo é o que a Ana começou a falar no início do estudo em relação ao perispírito. O perispírito, sim, vai ser uma cópia ou molde do nosso corpo físico. Talvez seja isso o que você tenha estudado ou alguém tenha comentado com você. Mas aí é uma outra situação. Não é essa que nós estamos falando dessa ligação do espírito com o corpo físico que nós vamos começar a usar. Tudo bem? E aí, dessa daqui, a pergunta nós falamos da ferramenta também você já justificou, né? Pode ir para o presente 70? Vamos lá. O presente 70. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. É que nem quem pinta com o pé, não é? Pinta com a boca. É. Ele tem, mas ele não tem habilidade. Eu não tenho o corpo físico. A moral, eu não ganho no corpo físico, né? A moral eu já trago comigo. Lembra que a gente falou lá no comecinho quando saiu aquela pergunta da Lili? cerebral. Exatamente. E lembra que aí é mais importante para a gente, a justificativa é fantástica, a gente tem que entender isso. Não confundais o efeito com a causa. Então, a qualidade que o corpo físico apresenta, a minha habilidade, que a gente comentou agora há pouco. Se eu pinto muito bem, se eu jogo xadrez muito bem, se eu tenho habilidade para o esporte, ou para matemática, ou para física, isso não é o corpo físico que me deu. É isso que ele está falando. Então, eu já tenho e eu uso o meu corpo físico para desenvolver isso. Então, na verdade, a causa é o que eu trago de experiência das minhas múltiplas existências e o efeito é o que eu utilizo na aplicação disso na existência do corpo físico. Certo? Fica fácil, né, da gente entender isso. Quer dizer, então, quando eu desenvolvo a matemática, não é o meu cérebro que é o a causa, ele é o efeito. Eu tenho a causa como já minhas experiências e eu utilizei, não que ele não se sirva, senão alguém vai colocar agora para o rente eu não preciso do cérebro. Não. Eu utilizo o corpo físico ou os órgãos, é isso que é a pergunta, para desenvolver e para aprimorar as habilidades que eu já estou trazendo e não ao contrário. Então, não é o corpo físico que me dá habilidade. São as minhas habilidades que eu vou utilizar o corpo físico para desenvolver. Então, por isso que ele fala muito claro, não confundais o efeito com a causa. Isso é importante para a gente entender essa pergunta fica muito clara. Eu já sou o que eu sou. Na verdade, eu encaixo com o meu corpo físico, usando o meu cérebro e tal. Quer dizer, a moral, eu já tinha, eu já tinha, eu já vim com ela, o intelectual também. E aí, esse corpo vai me ajudar a desenvolver, a relembrar, né? Gente. Principalmente moral, né? É, na realidade, esses fatores de saber ler, de saber escrever, é um pouco mais ligado ao intelectual do que a moral mesmo, se for ver. Eu estou falando assim, se moral dependesse de QI, de inteligência, do cérebro, não do que você, do seu esforço físico, do seu esforço pessoal de mudança, de reforma íntima, como a palavra, por isso eu não gosto muito, mas como uma mudança íntima minha, isso é moral, né? Nambev tinha um menino que trabalhava comigo que ele falava que às vezes é mais importante você ser esforçado do que você ser inteligente. Porque ele via muita gente inteligente fazer acima dos outros. Se esforçar mais do que aquele que não tem necessidade. E às vezes é mais humilde também, enfim. Não é uma regra, mas... Não, não é uma regra, mas isso tem uma importância muito grande. Sim. O esforço que eu estou... Lembra sempre... Dá mais valor. E se a gente pegar lá no evangelho, como que eu identifico o bom espírito, Na minha luta diária, meu esforço diário é melhorar as tendências, as más tendências que eu tenho. Sim. Então esse é o trabalho diário que nós temos. Se fosse de mão beijada, não teria mérito nenhum. Então todo esforço, ele é extremamente merecido e às vezes muito mais do que o que eu tenho, né? Porque o que eu já tenho, eu já tenho. E não foi prêmio. Aí que entra a diferença da doutrina para as outras. O que eu tenho como qualidade não foi prêmio, foi adquirida com esforço. Também. Certo? Eu cheguei até esse ponto me esforçando. É que agora, quando aparece, quem olha do outro lado e fala, nossa, olha aquele lá, ele veio com uma facilidade para a matemática. Não, eu já passei por etapas que eu precisei me esforçar para entender matemática. Hoje eu estou colhendo... nossa, aquela pessoa é tão calma, ou é tão... você não sabe o caminho para o mundo. É isso que é importante. Então tudo isso foi feito com esforço. O que aparenta ser para algumas pessoas facilidades, não, foram adquiridas com esforço também. Então esse exemplo de que é melhor ser mais esforçado às vezes do que mais inteligente, é que na verdade para eu ser inteligente eu também preciso de esforço. E ninguém me dá isso. Então essa é a grande diferença da doutrina para outras crenças, por exemplo. Porque se eu acreditar que foi me dado inteligência, ué, então ele fez você inteligente e eu burro. Quer dizer, por que você nasceu inteligente e eu burro? Não, você já está no grau de entendimento diferente porque você já ralou, você já se esforçou para que isso hoje fosse fácil para você. Então isso a gente precisa ter claro, para a doutrina a grande diferença é essa. Porque senão eu sempre vou cair naquilo. Mas então você favoreceu ele. você fez ele inteligente e não me fez inteligente. Tem vários exemplos, né? então vamos ter uma pancada, mas assim, é só a gente entender isso. De você olhar a pessoa que faz certas coisas com tanta, eu estou falando da parte moral, com tanta facilidade para você que custa às vezes muito. Sim. Aí você vai elogiar a pessoa e a pessoa não entende o que você está falando, né? Exatamente. Aquilo já é dela. E não é que ela está fazendo tipo, né? Não é que ela está fazendo tipo, é que ela não está entendendo realmente o qual a pessoa que está falando. E às vezes não entende mesmo o comportamento. falou, oi? Não estou entendendo. Deixa eu só, Rosa, eu vi aqui que você colocou, de repente eu passei. Alguém me responda, por favor, sou nova aqui. Eu não vi qual é a sua pergunta. Se você puder repetir, que eu não consigo voltar. Deixa eu só, Camila, que também sempre acompanha, o corpo então é só o meio que utilizamos para aprimorar as habilidades que eu já trago como espírito? na verdade, o corpo físico é necessário para essa existência porque é na matéria que a gente consegue hoje, na nossa realidade, fazer o crescimento moral. Então, normalmente, essa existência material, ela me é útil para que eu desenvolva a minha parte moral. Nós sempre temos que lembrar, gente, que o principal objetivo é o crescimento moral. Todas as outras coisas nos acompanham para que isso seja completo, mas o objetivo é o crescimento moral. Então, o corpo físico, as dificuldades, as facilidades sempre são para o nosso aprimeiramento moral. Deixa eu só ver se a Rosa está repetindo. Quem morre com um problema de cabeça, isso que acontece depois que a pessoa morre, meu sobrinho ficou muito doente, deu menino e encefalite, ficou que nem uma criança como vai o espírito dele. Pelo que eu entendi, Rosa, ele morreu com o problema da menino e encefalite, como vai o espírito dele? Provavelmente, e aí é o inverso do que a gente imagina ainda na matéria, provavelmente isso foi já para um resgate, isso já foi para uma melhora espiritual dele, ele tinha necessidade de passar por isso e a gente, às vezes, não consegue aceitar e é difícil para a gente na matéria compreender, mas se a sua dúvida é de que se o espírito dele levou isso com ele, provavelmente não, isso é da matéria e isso já foi provavelmente uma maneira dele passar, então ele já passou, essa necessidade na matéria, essa experiência da matéria dessa doença vai ficar na matéria e se ele passou por uma doença tão difícil assim, provavelmente era o necessário para aquele momento e provavelmente está trilhando o caminho dele já tendo passado essa dificuldade que não é fácil, talvez um degrau, provavelmente com uma facilidade maior do que a gente no momento que não passou essas dificuldades, gente, eu estou só acompanhando porque hoje tem muita pergunta do assunto, o Acácio está falando, fazendo comentário, muitas vezes o corpo físico não acompanha nossas vontades e nossa índole e força, mas essa falta do corpo não pode ser desculpa para não fazermos o bem, eu sei do que você está falando Acácio e exatamente isso, nós sabemos os problemas físicos de saúde que você passou e está brigando e lutando aí e são essas pessoas que têm melhora significativa no tratamento, por exemplo, quando está doente e... inclusive ontem a Chutavinho usou um desses agentes na palestra falou sim, falou sim, ele deu exemplo do câncer, Lília, essa também, essa pergunta aqui depois eu tento te responder no pessoal que foge muito e aí essa é uma pergunta que muitas pessoas têm. Eu acho que o exemplo eu vou falar porque a gente fica a festa do Ná, a alegria, a Ná foi um exemplo um exemplo vivo disso, 5 anos de câncer, os últimos anos de dor insuportável e foi incansável. E câncer arrebatador, né? Assim, metástase, né? É, mas assim, ela teve o pior tipo de câncer, né? O mais agressivo de mama e da mama 5 anos de... Desinvestou. várias cirurgias, várias quimioterapias e nem por isso ela deixou. Ela só não foi mais no projeto quando ela não conseguia mais se arrumar. Ela se arrastava. Se arrastando ela ia trabalhar. Mas levava vídeos dela, enfim. Eu vou responder essa. Zóia, ela não é do assunto e algumas outras pessoas talvez vão ficar bravas e algumas eu não estou respondendo, mas é que essa é uma pergunta que constantemente sai e de repente às vezes você está precisando nesse momento então não dá para passar as outras e eu tenho que responder mais prático. Meu companheiro me abandonou com o nosso fininho com deficiência. Isso é algo que devo passar ou é abandono de uma missão da parte dele junto a mim? Olha lá, na verdade é um abandono da missão da parte dele junto com você, com seu filho, com a sua família, com a família dele, com tudo. A responsabilidade do abandono é dele e não sua e muito menos do seu filho. Então, se você está me perguntando isso em relação à culpa ou dúvida se isso você tinha que passar? Não. Ninguém merece passar por esse tipo de situação principalmente quando a responsabilidade é do outro. Quem está tomando, quem fez a ação foi o seu companheiro. Senão nós vamos entrar na história de que Deus está brincando com a gente e fica feliz quando a gente sofre. Quem está cometendo o equívoco e vai ter que reparar e vai ter que se ajustar porque é um erro é um equívoco mesmo e ele não aprendeu também não dá para julgar porque realmente está fazendo isso porque ele ainda não entendeu qual é a função mas se a pergunta é em relação à sua necessidade de passar por isso não se preocupe com isso cumpra a sua missão que aí a responsabilidade do abandono é de quem abandonou e não de quem foi abandonado. Mesmo que seja como a gente sabe que seja necessário para a existência isso não é o acaso e tudo mais a responsabilidade de uma ação dessa é de quem cometeu a ação e nem não de quem está sendo acometido pela ação. Isso é muito claro muito importante a gente deixar que às vezes dentro da doutrina espírita a gente acha que todo mundo tem que ser santo bonzinho e achar que a gente tem que passar por tudo isso como a gente escutou numa palestra vou falar de novo e eu falei isso domingo na minha palestra a hora que nós terminamos quando você vai no centro espírita e isso a gente já ouvi de pessoas que estavam presentes de que a mulher que apanha Chico Xavier falou que ela tem que voltar para casa e continuar com o marido e aí foi questionado sobre qual livro onde está isso e tal e a pessoa não soube explicar então são bobagens que aparecem que a gente tem que tomar muito cuidado na verdade ele falou que tinha que perdoar sete vezes sete mas não que tinha que ficar mas a mulher quem falou perdoar sete vezes sete foi um cara um pouquinho para cima não que era Jesus é que o Chico conta a história sobre isso fora que a gente tem mas ele não fala nada sobre fora que a gente tem uma responsabilidade sobre o nosso corpo físico que perdoar é uma coisa de um nosso corpo físico e cada pessoa é outra e se manter vivo o máximo de tempo como um corpo físico dado para a gente aproveitar uma existência e você continuar num relacionamento onde você pode você também está preocupando você está sendo responsável eu estou como está falta só o a a 370 e o comentário o texto está lá na página a gente pode até ler a semana que vem mas é um texto longo e é só a título de curiosidade mesmo pode acrescentar eu estou dando esse exemplo eu dei o exemplo deixa eu só pegar o nome dela de novo aqui a Zoila eu dei esse exemplo dessa palestra porque eu dei esse exemplo no dia da minha palestra em Jaú no Verdade e Luz que nós acabamos na verdade eu acabei ficando mais tempo do que no final da palestra no dia da eleição a gente estava saindo eu fiquei porque eu tinha sem querer uma pessoa foi me cumprimentar e não deu tempo eu fui falar com uma outra pessoa e a pessoa entrou para trabalhar no passe para tomar o passe ela foi te cumprimentar você não a viu e aí eu esperei lá no final e nessa espera veio uma senhora me procurar perguntou se podia falar comigo e ela e o marido acho que o marido marido devia ser e veio me falar que que essa palestra eu tinha tirado dos ombros delas uma culpa e um remorso de dois anos acredito eu pela conversa e a gente não prolongou não quis saber o que era o assunto provavelmente ela deve ter perdido um filho uma filha há dois anos e familiares doutrina espírita pessoas que frequentam o centro em algumas palestras a culpavam pelo fato dela chorar e durante a palestra eu tinha abordado o assunto e ela veio me agradecer que eu tinha tirado esse peso das costas dela e eu usei esse exemplo com a Ana na volta justamente por isso é esse é o grande risco da gente se expor tanto no estudo e esse foi a restata tanto que eu relutei para a gente fazer a transmissão no estudo ao vivo as palestras eu não tenho tanta dúvida porque a gente tem um cuidado muito grande com os convidados são sempre embasados em doutrina e não em opinião particular então é mais tranquilo mas quando a gente fala uma coisa dessa e liberta alguém é o que eu falei para a Ana a gente ganha uma existência não o final de semana mas quando a gente fala uma bobagem como esse cidadão que é diretor de casa espírita dirigente espírita fala isso com absoluta certeza e usa o nome de um grande ícone que é lógico é a mesma coisa que eu falar que Kardec ou Chico Xavier falar e o Alexandre falou o peso desses outros nomes tem muito maior então esse cuidado a gente tem que ter muito e quando ouvir esse tipo de coisa quando aparecer questione mesmo durante a palestra no final da palestra no final do estudo se não quiser se expor não quiser procura o palestrante procura a pessoa que falou ou no estudo quando a gente falar alguma bobagem e não quiser fazer eu passar vergonha entra no particular questiona Alexandre você falou aquilo e eu não concordei a Aline falou alguma coisa que eu não entendi como já aconteceu a Ana falou e eu não concordei muito o que ela quis dizer o Alice que Kardec sempre teve muito com a lógica assim isso é uma coisa lógica se você está num relacionamento qualquer que seja e você está com mais atrito com mais atrito criando mais problema criando mais débito você está criando mais um problema que você não tinha e que não tem nada a ver com a encarnação passada e às vezes tem a ver com essa encarnação então tem que tomar muito cuidado não é também para você sair largando o casamento a torto e direito não é isso não, não é tudo dentro do limite e eu dei esse exemplo porque foi um exemplo prático do que a gente já viveu o que eu estou discutindo o que eu gostaria que a gente alguns que já acompanham a gente sempre já são do grupo e tal é quando tiver algum questionamento alguma coisa que não concorde ou que a gente realmente se equivocou ou falou a mais ou falou a menos se não quiser colocar no ano aberto para não nos constranger entra na página do privado lá o Alexandre falou tal coisa a gente vai procurar o nível dos espíritos e de repente realmente eu falei alguma coisa que está equivocado eu tento sempre estar dentro o máximo possível estar embasado no máximo possível em cima de doutrina a Cássio você me deu um susto agora risco ao contrário isso é um grande trabalho ajuda demais lembra da palestra do Roberto qual Roberto que você está falando ah do Roberto do Dede Agudos verdade foi uma palestra que ajuda demais é que agora eu tomei um susto pela palestra do Roberto será que ele está acompanhando meus pensamentos aqui também agora eu lembrei agora eu lembrei a Cássio do Roberto do Roberto do Dede depois eu explico vamos terminar 370 antes que dá mais trabalho você quebra entendedores entenderão depois eu preciso explicar para a Cássio porque ele me deu um susto ele não sabe o que é 370A isso de acordo com isso a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito unicamente não é o termo exato as qualidades do espírito que pode ser mais ou menos adiantado constituem o princípio mas é necessário ter em conta a influência da matéria que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades então ele fechou a 370A e aí cai naquilo que vocês estavam comentando vocês duas agora quer dizer eu tenho essa facilidade eu tenho essa habilidade mas o corpo físico restringe eu tenho uma deficiência física eu tenho um problema motor eu tenho um problema mental quer dizer eu tenho essa habilidade mas para mim lembrando sempre a gente sempre bate nisso fica até repetitivo lembrando sempre que mesmo nessa dificuldade mesmo nessa teoricamente nesse problema que a gente enxerga é em benefício do nosso crescimento então eu tenho essa habilidade e foi criado um obstáculo no meu corpo físico com certeza aquilo está sendo em benefício do meu crescimento mas e a gente lógico nós vamos olhar com o nosso olhar de matéria mas então se eu tenho essa habilidade não era melhor desenvolver mais ainda ela? não canaparida por que? vamos dar um exemplo claro você tem uma habilidade fantástica em matemática em conta e tal e você simplesmente roubou sua família inteira na outra encarnação porque você era muito mais esperto então se você voltar com todas essas habilidades e com essa tendência o que será que você vai fazer? eu vou repetir e vou aprimorar do mesmo jeito que nós estamos falando em aprimorar qualidades se eu não restringir algumas coisas se a espiritualidade não me ajudar a restringir algumas coisas eu vou aprimorar o de ruim também então é nesse aspecto que a gente usa o balanço então é essa que é a realidade então por isso que a gente não pode embora seja muito difícil com os olhos da matéria que a gente tem enxergar que as dificuldades até as físicas físicas inclui as mentais né? todas as dificuldades que o corpo físico nos apresenta às vezes por mais difícil que seja nós devemos tentar olhar como mais uma vez providência divina aquilo está sendo feito para mim é melhor a moral aquilo foi encaminhado para que isso me ajude a melhorar moralmente é que é muito difícil da gente conseguir enxergar isso como um benefício né? quer dizer eu tenho um filho com um problema físico é muito difícil eu acordar de manhã e falar nossa graças a Deus que ele veio com esse problema quer dizer é é ué a gente não consegue a gente não consegue enxergar isso porque ainda nós estamos extremamente presos à matéria como é que eu olho o meu filho numa cadeira de roda e enxergo isso de que foi que Deus agiu com bondade com ele posso até depois com o tempo e é esse o trabalho né? me conformar entender tentar conviver com resiliência com resignação e tudo mais mas num primeiro momento é muito complicado a gente admitir mas olhando com os olhos da razão e com a doutrina espírita explicando é esse o objetivo então por isso que ele fala a última aqui mas é necessário ter como conta a influência da matéria que entrava mais ou menos os exercícios dessas faculdades tá? então de acordo com isso a pergunta né? de acordo com isso a diversidade das aptidões a diversidade das facilidades das minhas faculdades entre os homens decorre unicamente do estado do espírito o que ele tá perguntando? se o espírito está extremamente elevado num grau moral elevado isso é o que determina como vai ser o corpo físico e como ele vai desenvolver? e aí ele responde unicamente não é o termo e mais que o corpo físico vai restringir ou não dependendo da necessidade que esse espírito precisa dessa existência certo? que loucura né? vamos fazer o comentário de Kardec e GG é é você a pergunta eu vou vou fazer essa pergunta porque tá na moda e vou responder aí aí é o Alexandre você acha que o espiritismo é a favor de grupos discutirem política? não grupo espírita você deve estar falando você deve estar falando em grupo espírita que tem no no facebook e tudo mais não eu saí de três por causa disso e não que não seja necessário discutir política são coisas diferentes o grupo para discussão de doutrina espírita na minha humilde opinião não não que a gente não tenha que participar e discutir claro que tem nós temos função extremamente importante nesse jogo todo que nós fazemos parte disso mas eu acho que a sua pergunta é porque você deve ter participado de algum grupo espírita e deve ter altas brigas lá dentro então eu acho que não eu acho que você vai só criar um monte de problema onde não precisa ter onde nós precisamos tentar a solução é o trabalho já veio o inverso exatamente eu acho que não deixando claro se a pergunta fosse se os espíritas devem se preocupar com política eu vou falar pra você que todos nós espíritas, católicos, ateus deveríamos se preocupar agora a pergunta que você deve estar fazendo é a mesma que eu por os motivos de eu ter saído de três grupos e eu vi muita gente saindo de vários outros de que se isso é pra ser discutido dentro de grupos espíritas nem política nem futebol nem aniversário nem churrasco os grupos de doutrina espírita são feitos pra discutir assuntos referentes da doutrina espírita vamos lá só pra encerrar comentário de Kardec comentário de Kardec o espírito ao encarnar-se traz certas predisposições e se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos tudo bem aí vamos só parando pra gente encerrar porque é importante esse comentário o espírito encarnar traz certas predisposições lembra que ele está fazendo um resumo lá de cima e se admitimos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa que é o contrário lembra que nós falamos lá em cima na 370 que é o contrário o que eu trago é causa e o que o corpo físico eu utilizo é efeito e aí depois ele continua se a faculdade tivesse os seus princípios nos órgãos quer dizer se tudo isso que eu trago está no meu corpo físico o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos por quê? aquilo que a gente sempre fala veio no meu pendrive veio no meu chip eu não tenho responsabilidade nenhuma você me montou desse jeito é aquilo que a gente sempre fala quer dizer se fosse montado a vontade ao acaso eu não tenho como ser responsabilizado por quê? porque se vem o meu chip que eu vou ser bonzinho eu vou ser ruinzinho eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso né? teríamos de admitir que os maiores gênios sábios poetas artistas não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais de onde se segue que sem esses órgãos eles não seriam gênios e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton um Virgílio ou um Rafael se houvessem sido providos dissertam os órgãos algum comentário? não, tudo bem deve ser complementando na verdade suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada as qualidades morais assim segundo esse sistema São Vicente de Paula adotado pela natureza de tal ou tal órgão poderia ter sido um acelerado e não faltaria a maior acelerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paula aí é importante a gente entender o que ele está falando se um acelerado que é o ser lá ainda primário se ele tivesse determinado órgão do São Vicente de Paula ele simplesmente por ter essa existência desse órgão ele teria todas as qualidades morais do Vicente de Paula é isso que ele está tentando dizer enquanto Vicente de Paula se dependesse só do órgão e esse órgão falhasse ele seria uma besta quer dizer tudo que ele aprendeu não serviria para nada admitir ao contrário que os órgãos especiais se é que existem são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades como os músculos pelo movimento e nada tereis de racional tomemos uma comparação trivial por bem se aplicar ao caso através de certos sinais fisionômicos reconhecereis o homem dado a bebida são esses sinais que o fazem bêbado ou é o vício da embriaguez que produz os sinais pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades esse último exemplo é fantástico e a gente pode usar vários o que ele está dizendo aqui do exemplo que ele dá através de certos sinais fisionômicos quer dizer o cara é amarelo o cara tremendo certo todas as caras que tem é isso a bebida é que mostra que ele é o bêbado ou esses sinais que mostra que ele é o bêbado a bebida que causou lembra sempre da causa e efeito não foi o seu órgão que tornou ele bêbado que usou a bebida a bebida eu usei a bebida e afetou o meu órgão certo sempre ao contrário causa e efeito então a embriaguez ou o vício da bebida é o efeito é o efeito certo não conseguiu suportar o seu vício nessa encarnação só para encerrar gente aliás seria muito fácil se fosse ao contrário não quero mais fumar clique não quero mais beber sim é não mas aí o Acácio está fazendo o comentário Acácio exatamente isso é por isso que nós mas aí o comentário do chip que eu falei é um pouco mais mais posse devo reprogramar esse chip que veio comigo na verdade exatamente isso quer dizer se fosse um chip pronto como a gente vê em outras crenças isso eu não tenho como mudar ou melhorar porque se eu venho com ele já pré-determinado eu ia dar o exemplo do Gabriel mas eu não tenho o que fazer você não vai ficar muito satiado agora a diferença é exatamente essa eu venho com algumas características que eu conquistei ou adquiri nas minhas múltiplas existências e venho agora para ir corrigindo as falhas no disco rígido lá quando consigo né não mas o trabalho é esse o objetivo é fazer isso se a gente vai conseguir ou não aí eu esforço cada um gente eu acho que nós falamos demais hoje porque nós estávamos com quase 90 pessoas aqui caiu para 35 deve estar chegando na hora do jogo os caras estão tudo nesse jogo então gente obrigado de novo lembrando que amanhã está na página o link do youtube muita gente ontem que entrou pela primeira vez porque o Tavinho publicou lá na página o pessoal do só porque eu chamei de Luiz então da família do família Tato também um monte de gente onde publicou e tal nós temos as palestras ficam na página do face e a gente sempre publica na página do face o link para o canal do youtube mas é só entrar direto no canal do youtube que a gente tem lá centro espírita amigos do bem tem todas as palestras todos os estudos estão lá acho que há quase dois anos já nós temos todos os arquivos lá então fica convidado quem ainda não se inscreveu no canal pode participar que tem tudo lá vamos fazer uma oração para a gente encerrar uma oração né é os nomes que estão no caderno são de duas três semanas atrás antes do estudo né então nesse momento eu peço que a espiritualidade amiga saiba de todos que participaram do estudo que precisam mas eu vou anotar tá e aí na próxima vibração vai estar no caderno também mas pode ter certeza que serão atendidos com vibração de paz e amor peço hoje vibração em especial para um pai de um amigo nosso do grupo que não passou bem não está bem não sei se posso falar o nome mas a gente vai depois tá no caderno de oração mas a nossa vibração de amor e carinho não só para ele em especial para ele porque eu fui parte do grupo e veio de uma forma em desespero pedir e também a todas as pessoas que necessitam nesse momento fechando os nossos olhos elevando o nosso pensamento a Deus nosso pai tentando canalizar toda a energia positiva de amor que temos conosco nesse momento com a ajuda dos nossos amigos espirituais aqui presentes dos nossos mentores mentor desse centro desse lar desse amigos do bem que consigamos canalizar toda a nossa energia para quem necessita pai as pessoas que participaram do estudo as pessoas que pediram que fizéssemos orações as pessoas que nos ouvem e necessitam de um conforto de uma de uma de uma força que elas consigam ouvir o conselho do seu anjo de guarda nesse momento e que não esqueça que não estamos desamparados nunca que leve aos seus lares a todos os lares desses nossos amigos muita paz muito amor e fluvios de muita luz porque Jesus caminha em cada lar em cada cômodo deixando a sua luz ali presente agradecemos pai pelo trabalho sabendo que somos sempre atendidos pela espiritualidade amiga e companheira pedimos também as pessoas necessitadas aos doentes aos hospitalizados aos nossos velhinhos do asilo são abandonados aos nossos irmãos de rua e senhor principalmente nesse momento tão importante que passem especialmente o Brasil que haja um pouco mais de tranquilidade e paz menos ataques menos revolta que as pessoas entendam para um bem maior que é o Brasil e não o pessoal que Jesus esteja conosco sempre na certeza que ele está no comando do leme desse país maravilhoso que é o Brasil acreditamos que o que acontecer vai ser o melhor e que Jesus vai nos abençoar e Deus nos proteger mais uma vez muito obrigada e que assim seja e aí